O condutor sem habilitação, com ordem de prisão em aberto e veículo com documentação irregular, foi preso no Vale do Mucurito. Nossa, tudo enrolado? O caso foi registrado na BR-116 em Telflotone. Fantônio Pesso e Vitor Cui conversaram com o Policial Rodoviário Federal, Renato Neto, sobre a ocorrência e vão contar detalhes. Ah, Fantônio, ele estava tudo errado com ele, hein? A Polícia Rodoviária Federal fez a prisão ou a captura de um cidadão que era foragido à justiça. Você conversar com o PRF Renato Neto, Renato, que circunstâncias esse cidadão foi encontrado aqui na rodovia? A equipe da PRF estava fazendo fiscalização de rotina no perímetro urbano de Telflotone, ali próximo do posto Atalaia. Ontem, por volta das 15 horas, foi abordado um Volkswagen Gol e o conduzido não portava nenhum documento. Fomos fazer uma consulta mais detalhada. O veículo era conduzido por um cidadão que não tinha habilitação. O veículo Volkswagen Gol estava com licenciamento atrasado. E nessas consultas também conseguimos obter informação que ele tinha um andar de prisão em seu desfavor por estelionato, mas também com algumas passagens no sistema prisional por Maria da Penha, violência doméstica e por também receptação. E o que ele fazia? Ele informou o que ele fazia na rodovia nessa circunstância de total irregularidade? Ele é morador de Telflotone, né? E alegou que estava deslocando de casa e que iria sair para beber, alguma coisa do tipo. Tinha alguma outra irregularidade com ele, além dessas? É, como o veículo estava com licenciamento atrasado, o veículo foi apreendido, né? Foi para o pátio e as multas foram lavradas lá, a questão dele não ter habilitação e do licenciamento atrasado também. Tinha conhecimento desse mandado de prisão em aberto? Ele falou que tinha. Agradecer ao Renato Neto pelas informações. Bom, como é que está o trabalho preventivo da Polícia Rodoviária Federal ao fiscalizar pessoas, veículos, para dar segurança e paz a quem é usuário da BR-116, no trecho aqui entre Freio Inocência e a divisa de Minas com a Bahia. Antônio Peço para o Balanço Geral. Antônio Peço para o Balanço Geral.